Fala aí pessoal, estamos aqui eu e o Arnaldo diretamente do estúdio 6, o estúdio Selva, como vocês podem ver Pra inaugurar um novo quadro no nosso canal, que é o Pergunte ao Souza Você vai saber logo mais quem é o Souza, mas a gente vai explicar como é que é o quadro primeiro, certo Arnaldo? Certo, o Souza é uma figura maravilhosa, vocês vão conhecê-lo daqui a pouquinho O quadro Pergunte ao Souza, ele conosco, discutiremos toda sexta-feira uma polêmica Aquele assunto que está fervilhando na mesa do bar, na padaria, na rua Alguma coisa que rolou durante a semana e que criou uma polêmica Quando não tiver um assunto, a gente vai criar uma polêmica histórica Mas preferencialmente vai ser um assunto que tem a ver com o que aconteceu durante a semana, certo? Isso, o Souza e a gente, nós responderemos vocês, claro Então vocês vão dando seus pitacos ao longo da discussão, da polêmica Evidentemente, o Souza talvez sirva para criar um elo Porque a nossa discordância é sempre habitual E o Souza pode ajudar a gente a elucidar e ajudar vocês a elucidar todas as polêmicas do futebol brasileiro e mundial Qual é a polêmica dessa semana? A polêmica dessa semana é aquele slogan que eu ouvi desde que eu era moleque Agora envolvendo o Flamengo na decisão da Libertadores O Flamengo é o Brasil na Libertadores? Essa é a pergunta E resumindo, vale torcer para o Flamengo ser campeão mesmo não sendo o Flamengo Luiz? Mesmo não sendo o rubro negro? Entendi, a princípio não, né? Qualquer torcedor vai falar, não, nunca vou torcer para o Flamengo Torcedor rival Não, torcedor para o Flamengo jamais e tudo mais Eu chego a tender a ter uma exceção com relação ao Flamengo A esse Flamengo A esse Flamengo Porque é um time que joga de um jeito legal para caramba Esse time dá vontade de ver Fim de semana vai ter Flamengo e CSA Vou querer ver o Flamengo jogar Vou querer assistir o Flamengo jogar Ou quando jogar contra o River é claro que eu vou ver E dessa vez eu não sei se eu vou ver para secar Porque está legal ver Está legal ver o Flamengo Então acho que nesse caso torcer O time brasileiro, o Flamengo, no caso o Flamengo é o Brasil e o Libertadores Flamengo, no caso o Flamengo é o Brasil e o Libertadores Você não? Eu admiro esse espírito quase filantrópico do Tironi Mas assim, eu estou agora passando uma vez por semana no Rio de Janeiro Quem não é flamenguista lá quer morrer É compreensível É compreensível Aqui também, acho que fora o São Paulino Que tem até uma ligação De torcida com o Flamengo Embora tenha polêmica da taça das bolinhas Essa é uma polêmica também Taça das bolinhas É verdade O corintiano não gosta O palmeirense odeia o Flamengo Então tem muita coisa E é um rival importante nos últimos anos Exato Tem muita torcida contra Que eu entendo Para mim Eu gosto desse Flamengo também E eu vou contar para vocês Eu gosto habitualmente do Flamengo O primeiro time que me encantou Quando eu era moleque E parava para ver o jogo Era o Flamengo do Zico no Maracanã Entendeu? Então aquele era o Flamengo também Que dava para torcer Sim Mas aquilo quando você Torcer é uma palavra um pouco forte Ah bom Você já está Ah eu vou torcer Estou louco para o Flamengo ganhar Não é isso Mas se ganhar Você vai falar Putz que legal Você entendeu? É você que está exagerando Que legal não Você vai falar Pô beleza Você não vai ficar Não não Falar Pô beleza não Vai falar Pô ganha um time que joga bola Isso é só filantropia Não é filantropia Não é assim Vamos lá Eu ainda O meu lado Entre aspas Flamenguista Desde aquela lembrança Do Flamengo do Zico Que me fazia ir Para a televisão Ver o Flamengo do Maracanã Sabe quando começou Com os corridos Com a Iperville Então tinha lá Quando o meu time não jogava Acho que você sabe Qual que é o meu time Eu escolhia sempre um jogo Flamengo do Maracanã Podia ser o Flamengo Do Flávio Baiano Mas por que? Por causa de torcida Não porque me dava Uma memória afetiva Sim Agora eu não vou chegar Flamengo for campeão Que legal Não é isso não Mas eu não vou torcer contra Eu já torci contra muito time Acho que esse Chegamos a um ponto Torcer contra Torcer contra É difícil torcer contra esse Flamengo Você não acha? Torcer contra Quando é torcer contra Não é torcer a favor É torcer contra Certo Não é Querer que o time perca De qualquer forma É É uma outra relação Tá bom Mas assim Eu acho que assim O torcer contra Ou torcer a favor Quando não é o teu time Acho que envolve Um monte de coisa Pode ser Um momento desse tal time Se ele encanta ou não A sua memória afetiva E também quem está jogando Contra esse time Claro E eu gosto do River Plate Eu não sou aquele Porque aqui em São Paulo Tem aquela coisa Ai Boca Eu também Eu odeio a Boca Eu sou River Plate No Rio No Minas Gerais Não Eu sou River Plate Em Buenos Aires Na Argentina É isso Então Não Não Tem que ser assim O River Plate Cara Ele tem Eu entendo Porque a gente gosta Um pouco do River Tem algumas semelhanças Quase assim Algumas cores Sim Algumas coisas do estádio Algumas coisas Que não tem a memória afetiva Então eu gosto Dos dois times Mas Eu não vou torcer Nem a favor Nem vou torcer contra Então é uma final confortável Para mim Sem dúvida Poucas vezes você vai O ponto que eu quero chegar É difícil torcer contra esse Flamengo Tá bom Você torcer contra esse Flamengo É você torcer contra um jogo legal É um pouco isso É torcer mais contra uma camisa Do que contra o jogo Eu acho que o torcer a favor Também o futebol tem a ver com isso Claro Mas Mas para mim é difícil Você está falando Que o Flamengo O seu conceito aqui É quase como Essa vai ser outra polêmica Em um outro dia Uma outra sexta-feira Que é Torcer a favor Ou contra a seleção brasileira Porque eu acho que eu não torço A favor da seleção brasileira De 86 Uma coisa assim Eu também Você está falando Como se fosse Entre astros Entendeu A seleção brasileira Se a seleção brasileira Eu assim Se a seleção brasileira Está jogando muito É esse o ponto Ah, é legal Só que, cara Sei lá Desde quando A seleção brasileira Não joga do jeito Que eu acho legal Então o Flamengo Está jogando Como uma seleção É, está jogando Com uma boa seleção Com uma seleção Que joga legal Esse é o meu ponto E acho difícil Torcer contra um time Quando um time joga legal Joga bem Você tem vontade de ver Eu tenho vontade de ver Tá bom Estou convencido Agora A gente podia perguntar Ao Souza Na próxima vez Quando ele chegar Aqui oficialmente Qual foi a opinião dele Sobre A favor ou contra Flamengo na final Mas acho que o pessoal Poderia aproveitar E conhecer Quem é o nosso Parceiro De todas as sessões Beleza Souza Quem é você Souza Manda Bom dia Boa tarde Galera do Youtube Aqui quem vos fala É José Lúcio Souza Mais conhecido como Taco Eu gostaria De mais nada Agradecer Esses dois ícones Do jornalismo esportivo Arnaldo Ribeiro E Eduardo Tironi Pessoas que eu tive A oportunidade De acompanhar Na telinha E hoje Eu estou aqui Ao lado Dessas duas feras Para falar de futebol Não tenho o conhecimento Que essas duas feras Tem Mas vou tentar O máximo possível A levar o melhor Do futebol E entretenimento Para vocês Do outro lado Da telinha E antes de mais nada Vamos se inscrever no canal Vamos se inscrever no canal Aciona o sininho Para tudo que essas duas feras Publicar em suas redes sociais Aqui no Youtube Vocês acompanhar Em primeira mão Vamos dar essa moral Para essa galera E vamos falar Do futebol Raiz Que é o que a gente mais ama Esse é o Souza Estará com a gente Toda sexta-feira Ele não sabe disso ainda Mas ele estará Toda sexta-feira com a gente E vai ser legal Porque ele tem boas opiniões Sobre o futebol É um cara Só um detalhe sobre ele Ele veio morar em São Paulo Por causa do seu time do coração Que é um time de São Paulo É isso mesmo Nosso Você viu como ele mesmo Disse Vugo Taco A gente vai começar A chamar o de Taco Aqui Mas você Vai conhecê-lo E vai estar admirado Por Souza Pergunte ao Souza Beleza? Pergunte ao Souza Como ele falou Não é Tironi Ele estimulou Inscreva É verdade Inscreva-se no canal Por favor E você Você aí Vai torcer contra ou a favor O Flamengo O Flamengo Diante desses pontos Que a gente discutiu aqui Torcer Ou achar legal Que ganhe Vai ser contra ou vai ser a favor? É, sem muro Contra ou a favor O Flamengo Vai ensinar o Libertadores Sem muro Mas eu não vou torcer Nem a favor Nem vou torcer contra E aí O Flamengo Obrigado.